Obrigado deputado Francisco Floriano, deputado Caetano, depois deputado Assis Carvalho. Senhor presidente, quero fazer aqui uma homenagem ao povo da cidade de Paratinga, que agora no domingo, dia 25, a cidade comemorou o seu aniversário de 120 anos. Na quinta-feira, lá estive com o governador Rio Costa, com o deputado Marcelino Galo, o ex-presidente do PT, Jonas Paulo, e diversas outras lideranças, onde inauguramos a UBS, avenidas asfaltadas já pelo atual prefeito Marcel Carneiro, que está fazendo já o início de uma excelente administração. Voltei a Paratinga dia 25, fui a sessão solene na Câmara de Vereadores, junto com o vice-prefeito Doutor Mero, prefeito Marcel Carneiro. Fui à festa, à noite, também acompanhado do nosso amigo Emerson Vereadores. E foi um espetáculo, porque também no dia 25, o prefeito inaugurou uma simil-TI na cidade. Parabéns a Marcel Carneiro, prefeito, parabéns a todo o povo de Paratinga, por 120 anos, pela emancipação, a cidade que está ficando organizada, bonita, uma cidade que está ficando muito promissora. Parabéns, Paratinga! Parabéns, 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 Parabéns!